Oi gente, a dica de hoje que eu vou dar é como utilizar o bico 1M da Wilton para fazer rosetas de chantilinho ou chantilly ou a cobertura que você quiser. O bico 1M é o bico mais queridinho aí do pessoal, é o bico pitanga 1M da Wilton. Ele é um bico muito fácil, é um dos bicos mais fáceis de se trabalhar e é muito versátil. Você pode fazer diversos tipos de decoração com esse bico. Aqui nesse bolo eu vou fazer roseta, eu estou usando aqui um chantilinho, um ponto para bico. E a roseta é o seguinte, a gente começa fazendo uma pitanga e depois a gente envolve a pitanga. O que a gente vê por aí, quando as pessoas erram, é que as pessoas normalmente não fazem a pitanga, elas fazem direto assim ou então fazem a pitanga e abrem muito espaço. Então a roseta não fica legal. Então o certo é a pitanga, você faz a pitanga e envolve essa pitanga, ok? Aqui nesse bolo a gente vai fazer na lateral, a gente faz a pitanga e envolve. Eu já fiz aqui uma parte e eu vou completar o bolo com mais rosetas. Bom, eu já fiz toda a lateral do bolo com as rosetas. Nesse caso aqui eu poderia fazer as rosetas em todo o topo do bolo, tá? Mas o bico 1M é um daqueles bicos que mais se gasta cobertura, né? Ele por ser um bico bem aberto, ele gasta, por ter muitas voltinhas e muitos detalhes, ele gasta muito, muita cobertura para fazer todo o bolo. Você pode fazer rosetas isoladas aqui pelo bolo, se você não quiser fazer todo o bolo. Eu vou fazer aqui algumas aleatórias. Bom, aqui tá o bolo com o bico 1M da Wilton. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês numa próxima dica. Até lá!